Agora, Denise Campos e Toledo aqui no Jornal da Manhã, mais um indicador negativo da economia brasileira, hein, Denise? Exatamente, Tiago. Nós já tivemos outra divulgação pelo IPEA de uma queda dos investimentos com base numa redução das importações de máquinas e equipamentos em novembro e desta vez foi o setor de serviços que vinha no embalo mais positivo e registrou no mês de novembro queda de 0,1% em relação ao outubro, manteve ainda uma recuperação importante em relação ao mesmo mês do ano anterior, 1,8%, em 12 meses até novembro 0,9%, no acumulado do ano também, mas isso demonstra que a gente, embora esteja numa trajetória de retomada de atividade, em particular no setor de serviços, isso ainda não impede que haja oscilações negativas pontuais. Então nós tivemos alguns ramos do segmento de serviços com variação negativa, especialmente transportes e também armazenagem, isso pode ter relação, inclusive, com o setor industrial. É um dado que tem que ser observado com mais atenção. Também no mês de dezembro o setor de serviços tinha mostrado recuperação, inclusive no que se refere a oferta de emprego, o que é muito importante para a economia, dos setores que mais têm gerado vagas, então temos de observar o porquê dessa queda. Agora chama atenção no acumulado do ano, os setores que despontaram aí, foi um de comunicação com avanço de 4% na comparação com novembro do ano anterior, mas aí entram as empresas de portais, provedores de conteúdos, ferramentas de busca na internet, atividades de TV aberta, suporte técnico, então nós temos uma boa participação aí da chamada nova economia nessa composição aí do avanço na área de comunicações. E tivemos também serviços administrativos e serviços prestados às famílias em alta na comparação anual, mas novembro, sob outubro, teve queda, inclusive, de serviços prestados às famílias. A expectativa é de um andamento positivo da economia neste ano, mas eu acho que até essa projeção de 2,3% moderada é reflexo muito desses altos e baixos. Ô Denise, e só para fechar, o dólar, qual a cotação nesse momento? Dólar subindo de novo. Tiago, ontem ele já registrou o maior avanço desde o mês de novembro e agora alta de 0,36%, cotação de venda do comercial em R$ 4,157, se aproxima dos R$ 4,16. Tem um forte componente especulativo nesse movimento, porque a gente vê as bolsas com uma tendência de alta, acompanhando a expectativa de assinatura amanhã da primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China no que se refere à guerra comercial. Agora, nós tivemos algumas declarações também de integrantes do governo americano quanto aos riscos que a China ainda representa do ponto de vista de tecnologia, falam em ameaças, então isso deixa o mercado muito cauteloso, até que veja, de fato, a assinatura dessa primeira fase e os termos da assinatura dessa primeira fase. Então, isso explica em parte o dólar dessa forma, alguma preocupação também com a situação entre Estados Unidos e Irã, agora tem um descolamento do mercado acionário, com certeza.